Depois da folga de carnaval, hoje é dia de voltar à rotina. Os bancos se abrem daqui a pouquinho, ao meio-dia. Repórter Fernanda Bell está no Centro de Prudente e ao vivo tem as informações pra gente. Já tem movimentação aí na agência, Fernanda? Bom dia pra você. Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos que nos acompanham. Olha, pela manhã teve uma movimentação bastante intensa até por aqui na agência bancária onde nós estamos, na Coronel José Soares Marcondes, em Prudente, que fica em frente à Prefeitura. Tinha uma movimentação aqui de fila, mas era pequena, porque logo as pessoas estavam entrando até ao banco ali. A fila está mais formada, pelo que a gente pôde observar, dentro já do banco. Então, aqui fora a gente não consegue ver essa fila. O pessoal já está lá dentro recebendo senhas para que esse atendimento seja feito a partir do meio-dia. Tem uma movimentação até que grande, pelo que a gente pôde observar, mas aqui fora está tudo bem tranquilo. Eu gostaria de reforçar que quem tem contas para pagar, que teve contas com vencimento entre os dias 4 e 5, quando os bancos estavam fechados devido à folia do carnaval e tem vencimento para esses períodos, podem pagar essas contas, então, hoje, sem acréscimo algum. Tanto aqui pelo atendimento do caixa pessoal, caixa eletrônico, e também pelos aplicativos e internet banking. Muita gente pode fazer esse pagamento através dessas redes. Muita gente gosta de vir até o banco ainda fazer esse tipo de pagamento, tanto por isso que a gente acaba observando uma movimentação maior durante esse retorno aí das atividades, depois de dois dias parados, né? Aqui no centro de Prudente, o comércio também voltou hoje às 9 horas da manhã e fica até às 6 horas da tarde, normalmente. O pessoal já tinha começado ali, Casa Grande, a retirar as máscaras, né? As coisas, os adereços de carnaval. O pessoal aproveitou que muita gente vai começar a trabalhar ao meio-dia e já veio aproveitar para ir ao comércio e também fazer aqui o atendimento dos bancos. Então, por aqui, reforçando o atendimento, as filas, né? Estão tranquilas, não há filas nesse momento. A gente vê uma movimentação de pessoal entrando e saindo da agência. Muita gente indo apenas aos caixas eletrônicos, mas ali o caixa mesmo com o atendente vai abrir a partir do meio-dia. Pelo que a gente pôde observar, tem uma movimentação grande ali dentro, mas o pessoal já está recebendo senhas para agilizar esse atendimento, todo mundo ser atendido com tranquilidade, Casa Grande. E eu confesso que eu odeio em banco, viu? Se eu puder nem passar na porta da agência, eu prefiro. Eu faço tudo ali pelo smartphone ou então pela internet bank justamente para não enfrentar fila. Mas tem gente que não tem facilidade com a internet e tem que recorrer ao banco. Então, aí fique atento que as agências abrem ao meio-dia e fecham no horário normal de todas as cidades. Obrigado pela informação. Fernanda Belo ao vivo de Prudente. Obrigado. Obrigado. E aí